Minha pergunta era mais ou menos nesse sentido. Como é que o trabalho contínuo com a interpretação simultânea repercutiu na sua divisão de atenção, nessa divisão entre o processo extrafísico e o intrafísico, se é que teve alguma repercussão na sua vivência? É uma ótima pergunta, porque eu já coloco ali em atributologia, não sei se você viu isso lá na atributologia, lá na primeira página, a questão aqui é justamente a atenção dividida, prolongada, no caso a gente trabalha em dupla, geralmente, cada um troca dentro de 20 minutos, meia hora, se não está muito cansado, se o assunto está tranquilo, às vezes até menos. Então você tem que estar com a atenção dividida, primeiramente no intrafísico, com o processo dos dois idiomas. Agora, quando você já consegue pegar um pouco mais de traquejo, você está com, às vezes está até assimilado, já está com acoplamento com o processo do orador, o evento está com as energias que predispõem ao bom andamento do processo, que às vezes tem evento nosográfico que é mais difícil. Mas quando o evento está positivo, está com uma boa relação com a pessoa que está na cabine com você, está tudo energeticamente predispondo uma boa atuação, você então pode começar a sair dessa questão e prestar mais atenção no processo extrafísico. Ou às vezes pode ser também o contrário, a situação está tão difícil, as energias do evento tão complicadas, o pessoal que trabalha na parte de apoio está com alguma coisa mal resolvida, brigaram, a energia está ruim, o evento é nosográfico, alguma coisa assim, vamos dizer. E você tem que, então, trabalhar com a energia, você nem sabe o que está acontecendo, você tem que trabalhar com a energia para limpar, para poder fluir a sua tradúcio-pensenização. É uma outra condição também. Que força você, no tapa ali, a ter uma atenção dividida. Então, por exemplo, dar uma ideia para você. Uma vez eu e a Alba, nós fomos fazer um evento em um hotel aqui da cidade, só que era em uma sala específica. E a gente está vendo que está meio difícil a situação. A princípio não tinha nenhum problema, era uma palestra paralela a um evento principal. E estavam meio difíceis as energias e tal, a gente trabalhando, teve que mexer bastante para o negócio poder fluir, depois a gente foi ficar sabendo que aquilo era a boate do hotel. Ah, o local. Pois é. Então, é normal que eu tivesse uma dificuldade. Uma coisa que é bom você colocar na cabeça, é sempre bom a gente pensar. Você está colocando o parapsiquismo junto com a sua interpretação. Lembre-se, você é o stuntman. Sabe o que é o stuntman? É o dublê, é o menécima. Só que tem, que é do larimbo chacra. Presta atenção nisso. Se você começar a pensar por aí, você vai entender mais as coisas. Agora, por exemplo, nesse caso, já não é psicografia, é psicofonia. Então, compara essas coisas todas que acontecem com você, que você vai entender os amparadores te ajudando melhor. O que é psicografia? O que é psicofonia? O que é o stuntman do larimbo chacra? Professor Valdo, pode repetir a... O que é o stuntman? Não sei se eu entendi isso correto. Explica para ela. Você entende? Eu quero ver. O stuntman é o dublê. O professor está falando do dublê. É o dublê. Que, no caso, o intérprete é o alter ego da situação, né, Fabiana? Agora, como que... O que eu estou entendendo que o professor está falando é que a nossa atuação ali, o que está pegando, o chakra predominante é o laringo. Chakra laríngeo. Agora, o que interessa mais é o coronu chakra. Que é o coronu chakra que vai ultrapassar a forma para ficar com o conteúdo. Esse conteúdo seria a pictografia. Então, por exemplo, ele ultrapassa a palavra. Então, o processo do... Vamos dizer, todos os processos do morfema vão para o espaço. E vai ficar a pictografia. Então, o que eu quero é que você se localize na hora que você estiver estudando o que é o parapsiquismo e o que não é. O que mexe com a sua energia, o que mexe com os seus chakras e o que mexe com a comunicação. Olha bem esses fatores todos. Misture isso tudo para ver se você entende. E aí vai ficar tudo mais claro. Você vai colocar cada um no seu lugar. Agora, conforme a hora, você pode ser um médico psicógrafo, um médico psicofônico, um médico impressivo, que é isso que eu falei aqui hoje sobre isso. Processo impressivo. Que é aquilo que se chamava de mediunidade impressiva do Alan Kardec, que é o negócio todo. Isso aí é a base do processo todo. Agora, outra coisa. Presta atenção também nesses locais, às vezes um pouco pesado, quando é que os amparadores te dão um banho de energia para limpar o ambiente? E deve ter. Agora, é que muitas vezes passa batido, porque você está tão... O intérprete... Aqui, olha. O cara que faz a interpretação de palavra do outro, ele fica muito preso àquele momentinho evolutivo. Isso é uma droga. Então, ele perde a noção do que é o básico. Ele tem que estar de olho no que vai ter agora. Tudo aquilo passou. Aquele é o momento já passado. Quer dizer, com o intérprete, o passado é mais rápido. Tudo se torna passado, depressa demais. Você entendeu isso ou não? O seu passado é muito mais rápido que o normal. Tudo seu caduca mais depressa. Entendeu ou não? Por quê? Você entendeu isso, Alba? Tem que estar sempre ali. Sempre no momento. Você entende? Então, agora, isso aí é difícil. Então, a hora que passar, se você sentiu, teve uma porção de impressões, de sensações, analisa quando terminar o trabalho. Não deixa passar. É a hora de você se concentrar na história, refletir, ver a situação. Isso aí vai te dar muito mais ideia. Agora, olha, quem é que, de todo mundo que está aqui, quais são as duas pessoas que precisam mais de divisão de atenção? Adivinha quem? Vocês dois. Está entendendo, não é? Você entendeu o que eu ia falar? Eu precisava que eu tivesse a divisão de atenção que eu tenho. Isso aí que seria o ideal. Porque o intérprete ter divisão de intenção é a última coisa que ele vai possuir, que ele vai assumir. É o mais difícil de conquistar. É a divisão de atenção. Porque você já tem divisão de atenção demais, mas não é essa que eu estou falando. É a multidimensional. É a para-divisão de atenção. Você está entendendo, Julieta, o que eu estou falando? Agora, você está no caminho, porque você está se interessando por isso. Eu já tive uma moça que eu tive dando instrução para ela há muito tempo, há década de 80, sobre o processo de interpretação. Entende? Eu sei o que é isso, porque eu comecei a fazer isso, eu era rapaz, né? Quando eu fui para a Argentina. Agora, outra coisa. Você nunca foi locutor de rádio, né? Não. Pois é, isso poderia te ajudar também. A locução ajuda. Agora, você tem bom timbre, situação toda de locutor, mesmo não tendo a experiência. É que o locutor, às vezes, é importante. Principalmente quando tem as dicas que você tem que ler, aquela coisa toda. Quando tem, por exemplo, um sketch radiofônico, sabe? Aquilo que... Porque tem novela radiofônica, né? Você sabe como é que é? Eu participei disso menino ainda, né? Rapazinho. Então, eu aprendi também muita coisa nesse setor. Isso aí é uma das coisas que eu examinava lá em Hollywood. Tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu já trabalhei em TV, mas... Pois é. Mas agora o processo é o rádio. Porque rádio, laringo chaca é que manda, porque não tem imagem. Entende? A locução não é fácil. Agora, eu tive dois programas de rádio. Ainda, rapaz, durante muito, alguns anos. Então, o que você pensar, eu ouvi em matéria desse processo. Agora, a turma está querendo que a gente comprasse uma rádio aí agora, essa semana. Nós estamos estudando. Cheio de algum dinheiro, está difícil. Nós já tivemos umas três ou quatro oportunidades de arranjar isso. Se tiver o rádio, aqui a gente pode colocar essa da tarde aqui. Há duas horas nós já temos de rádio. Vamos ver o que vai dar. Bom tempo.